Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia, e aonde estiver o Teu povo, Senhor, que ali haja paz para a honra e glória do Teu nome. E em Teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo todos os inimigos do Teu povo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do povo rio-grandense, Senhor, que foi atingido pela fúria da natureza, Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor, desperta o coração do povo brasileiro e de outros povos para que esteja ajudando, meu Pai, no resgate dessa terra que foi arrasada, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.